Murilo Capricha, o som Imagina se ele soubesse Leriado O pedaço de morena Isso queima! Eu gostei realmente da provar E você recomenda, né? Já encomendo, que compre mesmo Vai lá, que marca? Flico Leriado Com alta nos combustíveis Os produtos só aumentam Óleo é 9, arroz é 6 E a carne já é 40 Leriado Tudo tá bom, tá cabeça É o bode do vizinho Agora tá dando leite Se bode da bode Não quero saber É fantástico É só filé A carne já é A carne já é É o bode do vizinho